Pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar aqui a respeito de contabilidade de uma maneira geral, alguns aspectos dela. O primeiro aspecto é que eu vou falar da importância. A contabilidade é uma das ciências mais importantes da humanidade. A teoria da partida dobrada é o berço da contabilidade como ciência e de todas as outras ciências que atuam na atividade econômica. Não existem empresas sem contabilidade e vice-versa. Elas são inseparáveis e nascem juntas. O volumoso e gigantesco mercado de capitais, por exemplo, não existiria se não existissem elas, a contabilidade e a empresa. Apesar desta enorme importância, a contabilidade não é uma ciência ainda. A teoria da partida dobrada, que supostamente teria elevado o nível dela ao status dela de ciência, foi aplicada erroneamente. Só depois de 529 anos agora, o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, num livro de sua autoria, ele detecta o erro e o corrige. Coisa que ninguém fez antes, 529 anos. Agora o erro está detectado e a solução está aí, nesse livro do professor Accounting 5G, que você pode encontrar no link abaixo, que vai levá-lo para a Amazon. Pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar para vocês a respeito de contabilidade, de uma maneira geral, em vários aspectos que se apresentam e que será necessário se entender bem para poder se apresentar num curso e aprendê-lo com profundidade. contabilidade. A primeira coisa que eu vou falar da importância da contabilidade, que é algo que é um pouco deixado pelo mercado. Na importância da contabilidade, essa ciência é uma das mais importantes da humanidade. A teoria contábil da partida dobrada é o berço da contabilidade como contabilidade como ciência e de todas as outras ciências que atuam nas ciências. Pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim falar a vocês sobre contabilidade. A contabilidade é a ciência mais importante da humanidade. A teoria contábil da partida dobrada é o berço da própria contabilidade como ciência e de todas as outras ciências que atuam na atividade econômica. não existem empresas sem contabilidade e vice-versa. Elas são inseparáveis e nascem juntas. O estrondoso, o gigantesco e volumoso mercado de capital, mercado de capitais, não existiria sem existência delas. Por exemplo, só isso. Apesar desta enorme importância, a contabilidade não é uma ciência ainda. A teoria da partida dobrada, que supostamente teria elevado o nível dela de ciências contábeis, foi aplicada erroneamente. E só recentemente, após 529 anos, o professor Álvaro Guimarães, no caso eu, escrevi um livro sobre a contabilidade e detectei o erro que existe na aplicação da teoria dobrada e o corrigi. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar a vocês a respeito de contabilidade de uma maneira geral. A primeira parte que eu vou apresentar é sobre a importância da contabilidade. É preciso a gente entender que contabilidade é uma das ciências mais importantes da humanidade. A teoria contábil da partida dobrada é o berço da própria contabilidade de todas as outras ciências que atuam na área da atividade econômica. Não existe empresa sem contabilidade e vice-versa. Elas são interligadas, elas são unidas e nascem juntas. A teoria da partida dobrada, que supostamente teria levado o status dela ao nível de ciência, foi aplicada erroneamente. E só recentemente, o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, escrevendo um livro sobre contabilidade, o Mastering Accounting 5G, ele detectou o erro e o corrigiu. Corrigindo este erro, a contabilidade reassumirá o seu status de ciência econômica definitivamente. O ineditismo deste livro nos diz que ele será, de agora em diante, utilizado como um manual confiável para que os profissionais que o necessitam se sintam seguros a respeito da sua interpretação correta e real dos números emanados da contabilidade. Eu quero chamar a atenção de vocês. Eu tenho toda a certeza que vocês, ao lerem este livro com atenção, com vontade de aprender, vocês aprenderão contabilidade de uma maneira tal que se tornarão bastante seguros. E, com certeza, isso elevará ao nível de vocês o nível profissional. E vocês serão um importante profissional na área de atividade econômica. Pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar a respeito de contabilidade para vocês. A contabilidade é uma das mais importantes ciências da humanidade. A teoria contábil da partida dobrada é o berço da própria contabilidade como ciência e de todas as outras ciências que atuam na atividade econômica. Não existem empresas sem contabilidade e vice-versa. Elas são inseparáveis e nascem juntas. O volumoso e gigantesco mercado de capitais, por exemplo, não existiria sem existência delas. Apesar desta enorme importância, assombrosa importância, a contabilidade não é uma ciência ainda. A teoria da partida dobrada, que supostamente teria elevado o nível da contabilidade há de ciências, foi aplicada erroneamente. Após 1529 anos, recentemente, o professor Álvaro Guimarães de Oliveira, eu, no seu livro, no livro de sua autoria, Master in Accounts 5G, detectou esse centenário erro e o corrigiu. Corrigindo este erro, a contabilidade reassumirá o seu status de ciências contábeis definitivamente. Este livro, Master in Accounts 5G, devido ao seu ineditismo, nos diz que ele será, de agora em diante, utilizado como um manual confiável para que os profissionais que o necessitam se sintam seguros a respeito de uma interpretação correta e real dos números emanados da contabilidade. Pessoal, hoje eu vou ter o prazer de apresentar para vocês o meu décimo terceiro livro. Este livro, a elaboração deste livro tem mais de 40 anos, que eu venho buscando, escrevendo o livro para encontrar um erro que existe na contabilidade. Desde o dia que eu comecei a estudar contabilidade, eu não entendo por que o ativo é representado por contas negativas. E outra coisa, ninguém responde essa pergunta desde 1494, nem mesmo a inteligência artificial. Se você quiser, pergunte a inteligência artificial. Não existe resposta para essa pergunta que eu estou fazendo. E neste livro, virou para mim uma obsessão. Eu queria chegar um dia a detectar este erro e corrigi-lo, e transformar a contabilidade que parece algo complexo, algo difícil, em algo totalmente fácil de elaborar, fácil de entender, fácil de interpretar. E isto ocorreu. Esta é a maior satisfação que eu tenho. A partir deste livro aqui, e dos cursos que eu vou fazer isso, será uma obsessão na minha vida trazer outros profissionais da área, mas que estão interessados na atividade econômica. Os próprios contadores. Todas as pessoas envolvidas com atividade econômica. Essas pessoas eu terei o prazer de transformá-las em um experto em contabilidade. Porque esse é o maior objetivo. Um experto em contabilidade é um profissional que entende sobre princípios e teorias da contabilidade em profundidade. Ele não precisa ser o contador. Ele é o diferente de um contador. O contador também é um experto de contabilidade se ele se dedicar a entender os princípios e a teoria da contabilidade profundamente. O experto em contabilidade não precisa ser contador. Porque a parte burocrática, a parte dos livros, a parte das legislações, etc., ele não vai precisar. Ele vai precisar das demonstrações elaboradas pelos contadores que serão interpretadas pelos empreendedores, pelos acionistas, pelos gerentes de fundos de investimentos. Enfim, por todas as pessoas interessadas na atividade econômica. Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Qualquer profissional que atue em empresas voltadas para a atividade econômica é necessariamente tem que entender as demonstrações financeiras e saber interpretá-las profundamente de acordo com a realidade da situação da empresa. Isso vai ser um diferencial numa carreira de um experto em contabilidade e que deseja chegar ao topo da direção empresarial. Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou tratar aqui de um assunto muito importante para quem é profissional que atua em empresas voltadas para a atividade econômica. Eles necessitam, esses profissionais, necessariamente... Eles têm... Ah, já parei. Olá. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Venho tratar com vocês de um assunto especial para os profissionais que atuam nas empresas voltadas para a atividade econômica. Estes profissionais, eles devem conhecer profundamente as demonstrações financeiras, saber interpretá-las corretamente de acordo com a situação empresarial. A realidade... Ah, esse vai ser... Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Qualquer profissional que atue em empresas voltadas para a atividade econômica, eles devem conhecer profundamente as demonstrações financeiras e saber interpretá-las corretamente e de acordo com a situação financeira da empresa, com a situação financeira e econômica da empresa. Com a realidade da situação da empresa... Olha que merda. Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Qualquer profissional que atue na empresa privada voltada para as atividades econômicas, ele deve saber e conhecer profundamente as demonstrações financeiras e saber interpretá-las de acordo com a realidade empresarial. Esse vai ser o diferencial em uma carreira de sucesso. Não foi merda. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Qualquer profissional que atue em empresas voltadas para a atividade econômica, ele tem que conhecer necessariamente as demonstrações financeiras e saber interpretá-las corretamente. Para os professores, saberem de acordo com a realidade e com a situação empresarial. Isso vai ser um diferencial de sucesso na carreira desse profissional. Este profissional será considerado como um verdadeiro coringa dentro da empresa. Ele será sempre desejado, sempre querido pelas diversas funções que ele pode exercer dentro dela. Olá, pessoal. Eu tenho o prazer de apresentar meu último livro, Master em Accounting 5G, uma mudança de paradigma. Este livro é de uma importância muito grande para a contabilidade. Porque neste livro, eu encontrei, eu consegui detectar o erro que existe na contabilidade. E desde o início que eu comecei a estudar contabilidade, eu não entendia porque que o ativo deveria ser representado por contas devedoras. E, depois de mais de 40 anos, eu, neste livro, detecto o erro e corrijo. E agora, a contabilidade, que inicialmente se pretendiam as ciências contábeis quando foi elaborada a teoria da partida dobrada, na realidade, não era uma ciência contábil, porque a aplicação da teoria contábil foi feita incorretamente. Com este livro, eu encontro, corrijo, então a contabilidade volta a ser uma ciência contábil definitivamente. E este livro tem outros aspectos muito importantes. Não é só este erro, não. Ele apresenta outros erros que existem na contabilidade tradicional que nós usamos. E, além disso, apresenta uma forma de balanço que não existe em qualquer outro lugar. Um abraço. Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e eu tenho um imenso prazer em apresentar para vocês o meu mais novo livro que acabei de escrever. Este livro, Mastering Accounting 5G, uma mudança de paradigma. Esse livro tem importâncias fundamentais. Primeiro, para o autor que sou eu, porque levei a vida profissional toda procurando por esse erro na contabilidade que eu sabia que existia e que ninguém me ensinava, ninguém me mostrava e ninguém nunca o apresentou. Nesse livro eu consigo detectar esse erro e consigo também corrigi-lo. Esse livro trata, principalmente, de filosofia e lógica contábil. Esse livro trata, no seu aspecto total, do funcionamento do sistema contábil. E quando você aprende o funcionamento do sistema contábil, você sabe contabilidade. O mais é só papel, contratos que você tem que ler e transformar em números para ser registrado na contabilidade. Porque o sistema contábil funcionando e você sabendo como funciona, os resultados apresentados para eles são os mais reais possíveis, os mais próximos possíveis da realidade. Olá, pessoal. Eu sou o professor Alvaro Guimarães de Oliveira e tenho imenso prazer, enorme prazer em apresentar para vocês o meu novo livro, Mastering Accounting 5G, Uma Mudança de Paradigma. Esse livro é de uma importância fundamental para a contabilidade. A contabilidade tradicional, que nós utilizamos atualmente, ela tem este erro que tem 529 anos. Ou seja, apresenta o ativo como contas devedoras. Nós corrigimos esse livro. Corrigimos outros erros também. E eu acho que esse livro vai servir de um manual para as pessoas se inspirarem e aprenderem a interpretar resultados o mais próximo possível da realidade. Olá, pessoal. Eu sou o professor Alvaro Guimarães de Oliveira. E nos meus escritos, nos meus livros, nos meus vídeos, sempre eu trato de uma figura que se chama o experto em contabilidade. E sempre há controvérsia a respeito de experto em contabilidade. Eu gostaria de traduzir o que é isso. Eu criei essa profissão. Porque é o seguinte, o contador, ele está lá, faz todo o trabalho burocrático, todo o diário, as razões, etc. E um experto em contabilidade é aquela pessoa que pega esse material dele e tenta analisar da melhor maneira possível para obter os resultados mais próximos possíveis da realidade. Esse é que é o experto em contabilidade. Mas, para ele desenvolver essa função, ele terá que saber teoria da contabilidade profundamente. Terá que conhecer o funcionamento do sistema contábil. Terá que conhecer lógica contábil e filosofia contábil profundamente. Este é um profissional que tem uma grande possibilidade dentro de uma empresa. Porque ele pode atender diversos setores. Ele pode ser executivo, ele pode ser um homem de marketing, ele pode ser um homem de tesouraria, pode ser um diretor financeiro, pode ser um homem da contabilidade, um homem de crédito. Por quê? Ele tem a experiência profissional dele, mais ainda a especialidade, a expertise em contabilidade. Olá pessoal! Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar de uma nova profissão, praticamente nova, ou a transformação de profissões em outra profissão. É o experto em contabilidade. O experto em contabilidade é uma pessoa que sabe profundamente a teoria da contabilidade, sabe o funcionamento do sistema contábil, sabe todos os princípios contábeis com profundidade, e tem possibilidade de atuar em diversas áreas. O experto em contabilidade pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, pode ser um marqueteiro, pode ser qualquer um desses. ele tem acesso ao conhecimento contábil em alto nível. E isso ele pode adquirir perfeitamente, se ele é um profissional que atua em empresas, já principalmente tem alguma experiência, com certa facilidade. Principalmente num curso que eu desenvolvi com a didática especial para fazer com que o experto em contabilidade leve não mais do que 20 horas de curso.